E aí gente, hoje eu vou cantar a música do Guilherme pra vocês, Coração na Cama Se você gostar, curte, comenta, compartilha E já aproveita e se inscreva no meu canal lá no YouTube, Luciano Henrique Oficial Bora lá gente, assim ó Na porta de uma budega largada, daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no âmbito, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor e chorou, e me atire o primeiro letrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea alto e diz que ama, depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea alto e diz que ama, depois te esquece de vez Na porta de uma budega largada, daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no âmbito, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor e chorou, e me atire o primeiro letrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea alto e diz que ama, depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea alto e diz que ama, depois te esquece de vez Valeu gente!